Chegou notícias do meu país. Esta gente por dentro das palavras, esta gente que se junta, que se junta, esta gente que chega e que pergunta, que fazer, que fazer, só palavras, esta gente que chega e que me abraça com palavras, com braços por dentro das palavras, que fazer? Faltam palavras, faltam recados, faltam saudades que internecem, faltam palavras, faltam recados, faltam amigos que não esquecem, dentro das cartas, com as palavras, faltam sementes que florescem, fagão palavras, chegam recados, chegam recados, chegam saudades que internecem, chegam palavras, chegam recados, chegam amigos que não esquecem, dentro das cartas, com as palavras, chegam sementes, de todas as cartas, que florestas, que florestas. Obrigado.